Ter uma angústia? Elimine-a com esses passos simples. Primeiro passo, não negue que está acontecendo algo. Você é mais um dos milhões de pessoas que sentem isso. Segundo passo, reflita o que está acontecendo ao seu redor. O que pode estar causando essa angústia? Tomar consciência acalma o cérebro. É como um bálsamo que alivia os sintomas e nos ajuda a pensar com mais clareza. Terceiro passo, mude o foco. Procure se distrair fazendo algo leve, pois cada vez que falamos sobre o assunto, intensificamos os efeitos da angústia. O segredo é aceitar que todos nós temos momentos de angústia, mas permanecer angustiado por muito tempo é decisão de cada um de nós.